Música Olha pra você que está chegando agora, muito bom dia, seja muito bem vindo, é manhã de domingo, meu nome é Fábio Rogério e nós estamos começando a partir de agora mais um Carro Bendez, aqui pela RIC TV Record, até as 9 horas da manhã, eu vou destacar para você as melhores ofertas em automóveis, caminhões e motos. Mocicletas, estamos começando o programa deste domingo, aqui em Joinville, eu estou na Marquês de Olinda, na verdade estou na Ronda Gabivel, tem Ronda Gabivel também em Jaraguá do Sul, com ofertas incríveis para você, tanto na Liga Zero Kilômetro, com preços, promoções, taxas e condições especiais, quanto no setor dos seminovos, e é dos seminovos da Ronda Gabivel que eu trago o primeiro destaque do Carro Bendez de hoje. No Carro Bendez, eu trago para você este Golf TSI motor 1.4, ele é completo, destaque dos seminovos da Ronda Gabivel, o ano é 2014, está maravilhoso, por apenas 65.990, só 65.990. Agora, olha só este Honda Civic, este é 1.5, é um Turbo Turin, o ano dele é 2017, está maravilhoso, por 113.490. 113.490, agora, olha só esta BMW, é uma X3 com teto panorâmico, é completa de tudo, o ano é 2014, por 133.900, eu disse, 133.900, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Ronda Gabivel, mais uma super oferta, Chevrolet Cruze, este é um LT 1.8, o ano é 2015, preço imbatível dos seminovos da Ronda Gabivel, apenas 59.800, eu disse, só 59.800, agora, olha só este Onix, é um LT 1.0, este é completo, com ar, direção, vidros e travas elétricas, o ano é 2015, por 33.490, apenas 33.490, Então, quer trocar de carro, quer fazer um grande negócio? Fica aqui, fica no Carro Bem 10, porque até as 9 horas da manhã, eu vou trazer para você, as melhores ofertas! Se quer trocar de carro, requer um seminovo de qualidade, aliás, você merece ter um seminovo de qualidade, então vem para cá, vem para a Barre Seminovos, esquinas da Itajé e Capitão Batista, porque a Barre Seminovos tem a maior variedade em estoque no pátio e a melhor qualidade, Lincoln, bom dia! Bom dia, Fábio, bom dia a todos, sem dúvida nenhuma, quer fazer um grande negócio? Então, para de perder tempo, vem correndo para cá, que aqui na Barre, eu te garanto, vai ter a melhor avaliação do seu seminovo, o maior número de carros em estoque e aqui, sim, dá negócio. Então, não perca mais tempo, vem correndo para cá, que essa semana, Fábio, não vai sair daqui sem fazer um excelente negócio. O pátio está lotado, nós temos crédito pré-aprovado com todos os bancos e a melhor condição na venda do seminovo. Então, não perca mais tempo, vem correndo para cá, que aqui, eu garanto, está o seu próximo carro. Muito bem, então confere comigo, a primeira oferta da Barre Seminovos, eu tenho para você, este Fox Ram é 1.6, o ano dele é 2017, este é um zero emplacado por 51.900, eu disse, apenas 51.900, agora, olha só este palio atrativo 1.0, este é um 2015, está impecável, oferta da Barre Seminovos, apenas 27.490, só 27.490, agora, olha só esta outra oferta, Corsa Sedan, este é um prêmio 1.4, o ano dele é 2009, está bem calçado de pneus, este financia 100%, é zero de entrada, isto mesmo, financia 100% com zero de entrada. Mais uma super oferta, Chevrolet Onix LT, este é um 1.0, o ano dele é 2016, oferta imperdível da Barre Seminovos, por apenas 32.900, eu disse, só 32.900. Agora, olha só este Nissan, este é um Versa SL 1.6, 2016, ele é completo, ar, direção, vidros e travos elétricas, por 42.900, eu disse, apenas 42.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora, neste momento, com uma equipe de vendas da Barre Seminovos. Mais uma super oferta, HB20, este é um hatch, é um prêmio 1.6, câmbio automático, o ano dele é 2015, está bem calçado de pneus, é o carro que você quer, aqui na Barre Seminovos, numa super oferta, por apenas 45.490, só 45.490. Agora, para fechar as ofertas, e para você levar para a sua casa, Megane Grand Tour 2.0 automática, é uma Dinamic, 2010 é o ano, por 25.900, eu disse, apenas 25.900 ofertas, é aqui, na Barre Seminovos, para esta semana, trocar de carro Lincoln. Sem dúvida nenhuma, segunda-feira, último dia do mês, Fábio, dia de fazer o melhor negócio da sua vida, então não perca mais tempo, vem correndo para cá, porque aqui, como eu já falei, eu garanto, está o seu próximo carro, não perca tempo e vem correndo aqui para a Barre. Você merece um Seminovo de qualidade, você merece a melhor oferta, então vem para cá, vem para a Barre Seminovos, afinal de contas, a Barre Seminovos tem as melhores ofertas, esperando por você. Chegou a sua hora de levar para a sua garagem o seu Kia Zero Kilômetro, e Kia Zero Kilômetro é na Kia Power Imports, que preparou para esta semana, ofertas imperdíveis, Luiz, bom dia. Isso mesmo, Fábio, bom dia a todos, é isso aí, a Kia Power Imports, a maior revenda do Brasil, que está esta semana com as melhores ofertas, as melhores avaliações. Muito bem, então confere comigo, a primeira oferta da Kia Power Imports, para esta semana, nós temos aqui a Sorrento Motor 3.3, é uma V6 com capacidade para sete lugares, já 2018, por 209.990, Luiz. Isso mesmo, Kia Sorrento, para quem precisa de um utilitário para sete lugares, então o carro ideal, já 2018, com cinco anos de garantia, e sempre com a melhor avaliação do seu usado. Para esta semana, também aqui na Kia Power Imports, tem o Kia Soul, já 2018, câmbio automático com seis marchas, por 87.990. Isso mesmo, 87.990, o Kia Soul 2018, e lembrando que temos ainda algumas unidades 2017 com preços especiais. O campeão em vendas da Kia, é a Kia Sportage, esta, já 2018, 2.0, modelo EX, câmbio automático a partir de 139 mil, 990. Isso mesmo, Kia Sportage 2018, 139 mil, 990, cinco anos de garantia, vale a pena, venha conferir. Para fechar as ofertas da semana imperdível da Kia Power Imports, nós preparamos para você um semi-novo, e trouxemos este Kia Sorrento, 2015, sete lugares, com apenas 45 mil quilômetros rodados, ainda na garantia de fábrica, por 110 mil regais, Luiz. Isso mesmo, Fábio, Kia Sorrento 2015, único dono, todas as revisões em dia, carro para sete lugares, totalmente completo, teto solar, área digital com dual zone, controle de estabilidade 4x4, vale a pena, venha conferir este belo carro. Chegou a sua hora de levar para a sua garagem um Kia, e Kia é na Kia Power Imports, que tem as melhores ofertas para você. Amanhã, segunda-feira, último dia do mês, é o dia preparado para você levar o seu Nissan zero quilômetro para a sua garagem. E a Nissan X da 15 de novembro preparou o fecha-metas do mês, aqui vai ter ofertas imperdíveis, Marçal, bom dia. Bom dia, com certeza, como sempre temos ofertas imperdíveis, mas amanhã, amanhã, somente amanhã, anote aí, estamos com grandes ofertas, e lembrando que é o último dia do mês, então não tem negócio perdido, não tem proposta que eu não chegue, então não perca tempo, venha para cá. Para fechar o mês, nada melhor do que fechar com o Nissan zero quilômetro na sua garagem. Olha só a primeira oferta, para amanhã, na Nissan X da 15 de novembro, tem a nova Nissan Frontier, a partir de R$ 155.900, isto mesmo, a partir de R$ 155.900, para amanhã, na segunda-feira, para fechar o mês, na Nissan X da 15 de novembro, tem o Nissan Kicks 2018, a partir de R$ 74.900, eu disse, a partir de R$ 74.900, e amanhã, tem Nissan Sentra, a partir de R$ 79.900, só R$ 79.900, e Nissan Versa 1.6s, a partir de R$ 53.900, eu disse R$ 53.900, japonês de verdade, definitivamente, é aqui na Nissan X da 15 de novembro, Marçal. Isso mesmo, quer um carro japonês de verdade? Venha para a Nissan, e pelos preços que você já ouviu, não perca tempo, o melhor negócio da cidade é aqui na Nissan da rua 15 de novembro, não perca tempo, venha comprar seu japonês de verdade. É para fechar o mês, é para fechar as metas, é para fechar o melhor negócio para você! Compra direto do carro Vendez de volta aqui na 15 de novembro, porque eu estou na Prince Car Veículos, que preparou para esta semana ofertas imperdíveis. Luciano, bom dia! É isso aí, bom dia! Você que está em casa, vem para a Prince Car, que temos as melhores ofertas do mercado. Muito bem, confere então comigo. A primeira oferta da Prince Car Veículos, eu tenho para você este Peugeot 208, este é o motor 1.5, ele é completo. O ano dele é 2014, tem ar, vidros, travas e direção hidráulica por R$ 33.800, eu disse, apenas R$ 33.800, agora olha só este Hyundai Elantra, 1.8 ano dele é 2013, está maravilhoso, bem calçado de pneus, quer ir para a sua garagem. Oferta da Prince Car Veículos, apenas R$ 57.900, eu disse, só R$ 57.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, entre em contato agora com a equipe de vendas da Prince Car Veículos. Mais uma super oferta, Celta NT 1.0, este é 2015, ele é completo com ar, vidros, travas, direção hidráulica por R$ 25.800, apenas R$ 25.800, agora para fechar as ofertas da Prince Car Veículos, nós preparamos para você este Honda Civic LXL 1.8, este é um câmbio automático, o ano dele é 2011 por R$ 44.800, eu disse, apenas R$ 44.800, esta semana é para limpar o pátio aqui da Prince Car Veículos, Luciano. É isso aí, é para fechar negócio, o patrão mandou vender o estoque. Muito bem, é o fecha mês que acontece aqui na Prince Car Veículos, você quer trocar de carro? Então, vem para cá! Compra direta do carro Vendez, agora aqui em Jaraguá do Sul, porque eu estou na Walter Marquat, eu estou no Nega Automóveis, quer trocar de carro? Vem para o Nega Automóveis, em Jaraguá do Sul, as melhores ofertas estão aqui, no Nega Automóveis. Olha só a primeira, eu tenho para você, esta grande Cherokee Limited, é uma 2009, esta é uma 4.7 motor V8, de R$ 69.900, por R$ 65.900, eu disse, apenas R$ 65.900, agora olha só este New Fiesta, este é 1.5, ele é completo, ar, direção, vidros e travas elétricas, o ano é 2014, por R$ 37.500, apenas R$ 37.500, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas do Nega Automóveis, de Jaraguá do Sul, mais uma super oferta, Figuete Estrada, esta é uma cabine dupla, para 4 lugares, motor 1.4, é uma Working 2012, está maravilhosa, por R$ 36.900, apenas R$ 36.900, agora para fechar as ofertas, do Nega Automóveis, loja de Jaraguá do Sul, nós preparamos para você, este Golf Sportline, é 1.6, motor MI, o ano dele é 2008, este vem com teto, mais bancos em couro, ar digital, por R$ 30.900, apenas R$ 30.900, então você quer fazer um grande negócio? Vem para Jaraguá do Sul, porque Jaraguá do Sul, tem Nega Automóveis, com as melhores ofertas, esperando por você! Carro B10, agora aqui na nova loja da cidade, porque eu estou na Nissan Barigui Semi-Novos, na Dona Francisca tem Nissan Barigui Semi-Novos, que veio com tudo, trazendo as melhores ofertas para você, olha só a primeira, eu tenho para você, aqui na Nissan Barigui Semi-Novos, esta Chevrolet Tracker, é uma RTZ 1.8, o ano dela 2016, está impecável, ela vem com MyLink, bancos de couro, mais câmbio automático, com apenas 18 mil quilômetros rodados, por R$ 79.900, eu disse, só R$ 79.900, agora olha só este Nissan Mart, este é um SB 1.6, é o ano 2017, é um zero emplacado, zero emplacado, de R$ 50.300, por apenas R$ 47.900, eu disse, só R$ 47.900, agora olha só este Hyundai KB20, é um Comfort Plus 1.0, o ano é 2014, de R$ 34.900, só na Nissan Barigui Semi-Novos, por R$ 32.900, eu disse, apenas R$ 32.900, manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas da Nissan Barigui Semi-Novos, que neste domingo está esperando o seu contato, porque amanhã, segunda-feira, é o Fecha Mês, na Nissan Barigui Semi-Novos, você não pode perder estas ofertas, mais uma, Nissan Sentra, este é um SB 2.0, este é um câmbio automático, o ano dele é 2014, está maravilhoso, bem calçado de pneus, por R$ 48.900, eu disse, apenas R$ 48.900, agora olha só este Renault Sandero Expression, este é 1.6, o ano é 2014, este vem com kit multimídia, mais GPS, por apenas R$ 27.900, eu disse, é incrível, mas é só R$ 27.900, agora olha só este Onix, é um LT 1.0, o ano dele é 2013, é completo, ar, direção, vidros e travós elétricas, por R$ 29.900, apenas R$ 29.900, agora para fechar as ofertas da Nissan Barigui Semi-Novos, nós preparamos para você este Jeep Renegade, este é modelo esporte motor 1.8, o ano é 2016, com apenas 11 mil quilômetros rodados, vale a pena vir conferir, por R$ 66.900, eu disse, só R$ 66.900, então amanhã logo cedo, vem para cá, vem para a Nissan Barigui Semi-Novos, porque amanhã tem o Fecha Mesa da Nissan Barigui Semi-Novos, com ofertas incríveis, esperando por você. Carlos B10, de volta aqui na nova Globo Renault do Bairro Glória, porque amanhã, segunda-feira, último dia do mês, você vai fechar o melhor negócio da sua vida, é o Fecha Mesa da Globo Renault, e no Fecha Mesa da Globo Renault, tem ofertas imperdíveis. Nízio, bom dia. Bom dia, Fábio, com certeza, segunda-feira, dia 31, dia especial para você. Meu nome é Nízio, eu estou aqui para facilitar tudo para você. Venha para o Fecha Mesa aqui na Globo Renault do Bairro Glória, estou te aguardando, mas vem já para cá, me procure e venha já. Amanhã você vai comprar o seu Renault Zero Kilômetro, não dá para perder esta oportunidade, olha só a primeira oferta. Eu tenho para você, Sander Autentic 2018, com ar, direção, vidros e travas elétricas, a partir de R$ 38.490, eu disse, a partir de R$ 38.490, na Liga Zero Kilômetro tem a Duster Uroch, Expression 2018, ela é completa a partir de R$ 69.990, R$ 69.990, é o Fecha Mesa da Globo Renault do Bairro Glória, mais uma super oferta da Liga Zero Kilômetro, este Captur 6 marchas 1.6, é o câmbio CVT, venha conhecer, você vai se surpreender, você vai levar para a sua garagem, e tem também o Renault Kwid, lançamento a partir de R$ 29.990, isto mesmo, venha conhecer, na nova Globo Renault do Bairro Glória, o Renault Kwid, a partir de R$ 29.990, e nos seminovos, nós preparamos para você esta super oferta, Peugeot 207, este é um XR 1.4, ele é completo, o ano é 2011, o único dono, com apenas 45 mil quilômetros rodados, por R$ 18.900, eu disse, só R$ 18.900, amanhã, segunda-feira, você não pode perder, vem para cá, vem para a nova Globo Renault do Bairro Glória, porque aqui tem o Fecha Mesa, com ofertas imperdíveis, esperando por você. Amanhã, segunda-feira, é o dia para você trocar de carro, aqui na Carro Fácil, a gigante do Ininingu, afinal de contas, amanhã, é o último dia do mês, e na Carro Fácil, último dia do mês, tem ofertas imperdíveis, Fábio, bom dia! Bom dia! Quem ganha no último dia do mês, é você, cliente, então pega o WhatsApp, que está na sua tela agora, não deixe de ligar, é muitas oportunidades, são mais de mil carros em estoque, o Grupo Barigui tem uma classificação A nos bancos, que é a melhor classificação para aprovar o seu crédito, aprovar o seu cadastro, a sua entrada eu facilito, e aqui o seu semi-novo é muito bem valorizado, então para de perder tempo por aí, e corre para a Carro Fácil, que eu, Fábio Dutti, tenho um compromisso com você! Muito bem! Então confere comigo agora, a primeira oferta da Carro Fácil, eu tenho para você para amanhã, segunda-feira, esta S10, é uma 2.4, é uma Flexo, o ano dela 2011, está maravilhosa, bem calçada de pneus, de 46.900, só amanhã, por 43.900, 43.900 eu disse, 43.900 é 3, 3 mil reais de desconto, agora, olha só este Figate Punto, este é um Evo Atrativ 1.4, o ano dele é 2014, ele é completo, a artilhação vidros e travas elétricas, de 35.900, por apenas 31.900 eu disse, 31.900, agora, olha só esta máquina, Honda Civic, este é o modelo SI 2.0, é um ano 2008, está bem calçado de pneus, está impecável, de 48.900, por apenas 38.900 eu disse, 38.900 é 10, 10 mil reais de desconto, isto mesmo, 10 mil reais de desconto, para este carro, amanhã, na Carro Fácil, mais uma super oferta, Troller, esta é uma 4x4, 3.0, o ano dela 2008, quer ir para a sua garagem, de 63 mil, por apenas 53 mil, só 53 mil reais, é 10, 10 mil reais de desconto, pode vir para a Carro Fácil, porque amanhã, você leva para casa, com este super desconto, mais uma super oferta, Volkswagen Jetta, este é um 2.5, o ano dele é 2008, é completasso, ar, vidros, travas, direção hidráulica, vale a pena conferir, de 33.900, por apenas 29 mil e novecentos, eu disse, 29 mil e novecentos, manda agora o WhatsApp, que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora, com a equipe de vendas, da Carro Fácil, porque amanhã, tem o fecha mês, na Carro Fácil, não dá para perder as oportunidades, mais uma super oferta, é uma Chevrolet Zafira, esta é uma CD, 2.0, é 7 lugares, espaço para toda a família, o ano é 2004, de 24 mil e novecentos, por apenas, 19 mil e novecentos, eu disse, só, 19 mil e novecentos, agora para fechar as ofertas, da Carro Fácil, nós preparamos para você, este Ford K, 1.0, este é motor flex, vale a pena vir conferir, neste você vai dar uma pequena entrada, mais parcelas, de 299 regais, só, 299 regais por mês, e leva amanhã, este carro para casa, Fábio. É isso daí, é a operação fecha meta, amanhã nós estamos abertos, a partir das 8 horas da manhã, tá, você quer, tranquilidade, procedência, e comprar um bom carro, num preço justo, é aqui na Carro Fácil, essa marca aqui, ó, eu confio, tá, muito bem, então vai para cá, amanhã, segunda-feira, o dia para você, trocar de carro aqui, na Carro Fácil. Carro Fácil, de volta a Blumenau, porque eu estou na BR-470, na verdade, estou no quilômetro 54, bem perto do trevo da Mafisa, é Vale Gautoshopping, o melhor shopping, de carros, motos e serviços do Brasil, as melhores lojas, com ofertas incríveis, você encontra aqui no Vale Gautoshopping, vale a pena você sair do norte catarinense, e vir para Blumenau, para a terra da Oktoberfest, aqui no Vale Gautoshopping, tem praça de alimentação, espaço, kits para garotada, e tem as melhores lojas, com ofertas incríveis, olha só a primeira loja, Carro Bendez, no Boni Multimarcas, que preparou duas ofertas, a primeira, é este Toyota Corolla XEI, este é um 2.0, o ano dele é 2015, único dono, bancos em couro, kit multimídia, de 76.900, por apenas 69.900, eu disse, só, 69.900, olha a segunda oferta, Ford Fusion 2.5, este é um 2014, com ar, vidros, bancos em couro, kit multimídia, mais teto solar, de 79.900, por 73.900, eu disse, apenas 73.900, Carro Bendez, agora na VIP Car Multimarcas, que preparou duas ofertas, a primeira, este Jetta 2.0, este é um TSI, é um Highline 2013, com bancos em couro, mais teto solar, por 69.900, eu disse, apenas 69.900, agora a segunda oferta, este Kia Cerato, completo, com bancos em couro, mais ar digital, o ano dele é 2015, por 65.900, apenas 65.900, Carro Bendez, agora no Polfo, RIC Auto Multimarcas, que preparou duas ofertas, a primeira, este Hyundai Elantra 2.0, completo, o ano dele é 2015, por 69.900, apenas 69.900, segunda oferta, este Gol G6 1.0, este é um Trendline 2015, por 33.490, apenas 33.490, Carro Bendez, agora na Automóvel, e os Semi Novos, que preparou duas ofertas, a primeira, este Honda Civic 1.8 LXL, 16 válvulas, o ano dele é 2011, por 41.900, apenas 41.900, segunda oferta, este Mitsubishi Lancer, 2.0, são 16 válvulas, o ano é 2012, com apenas 28.000 km rodados, por 45.900, apenas 45.900, Carro Bendez, agora na Top Car, que preparou duas ofertas, a primeira, esta BMW 320 Sport GP, o ano dela 2015, é top das top, completa de tudo, por 114.900, eu disse, 114.900, segunda oferta da Top Car, este Chevrolet Cruze, LTZ 2, este é 1.4, ele é turbo, o ano é 2017, por 98.000, apenas 98.000 regais, Carro Bendez, agora no Antunes Multimarcas, que preparou duas ofertas, a primeira, esta Mercedes C180, é uma clássica especial, o ano é 2012, com bancos em couro, mais ar-condicionado, e câmbio automático, por 68.000 regais, 68.000 regais, segunda oferta do Antunes Multimarcas, este Focus 1.6, é um Highline 2015, por 48.500, eu disse, 48.500, Carro Bendez, agora na Vale 10 Multimarcas, que preparou duas ofertas, a primeira, esta EX 35 2.0 Flex, esta é uma 2012, com bancos em couro, mais kit multimídia, por 67.900, eu disse, 67.900, segunda oferta, este Chevrolet Agile 1.4, câmbio automático, ano é 2014, com apenas 11.000 quilômetros, por 39.900, apenas 39.900, Carro Bendez, agora na Auto Blue Multimarcas, que preparou duas ofertas, a primeira, este ponto atrativo, 1.4, 2016, com apenas 29.000 quilômetros, rodados, por 43.900, 43.900, segunda oferta, este Hyundai Tucson GLS, câmbio automático, 2011, por 44.900, 44.900, Carro Bendez, agora na efetiva, veículos que preparou duas ofertas, a primeira, este Peugeot 208, este é um Alune 1.5, 2014, por 38.900, 38.900, segunda oferta, este Chevrolet Onix 1.0, este vem com MyLink, o ano é 2014, e está maravilhoso, com apenas 38.000 quilômetros, rodados, por 36.900, eu disse, 36.900, agora para fechar as ofertas, das lojas que fazem parte, do Vale Gelt Shopping, nós estamos na Berlim Multimarcas, Berlim Multimarcas, que preparou duas ofertas, a primeira, este Chevrolet Cruze, é um LT 1.8, é um Sedan, 2014, com apenas 26.000 quilômetros, rodados, por 61.900, só, 61.900, segunda oferta, da Berlim Multimarcas, esta Figa de Fremont, é uma 2.0, 2012, esta vem com ar dual zone, mais bancos em couro, está impecável, por 61.900, eu disse, apenas 61.900, então, você quer trocar de carro, quer fazer um grande negócio, vem para cá, vem para Blumenau, porque Blumenau, tem Vale Auto Shopping, o melhor shopping, de carros, motos e serviços, do Brasil, com as melhores lojas, e ofertas incríveis, esperando por você, se está procurando, uma moto de qualidade, ou quem sabe, quer um carro, então, vem para cá, vem para Pomerode, porque Pomerode, tem Brick Motos e Veículos, com ofertas incríveis, para você, as melhores motocicletas, os melhores automóveis, você encontra aqui, no Brick Motos e Veículos, para quem chega de Jaraguá do Sul, é a primeira loja na cidade, bem na entrada, ao lado direito, olha só, a primeira super oferta, eu tenho para você, aqui no Brick Motos e Veículos, esta Yamaha, é uma XJ6F, 2015, com apenas, 26 mil quilômetros rodados, esta vem com partida elétrica, mais freio a disco, por 28 mil e 900, apenas, 28 mil e 900, agora, olha só, esta Honda, é uma CB1000R, é uma Barracuda, o ano dela, 2015, com apenas, 7 mil quilômetros rodados, esta é uma série especial, vem com freios ABS, rodas de liga leve, partida elétrica, por 42 mil e 900, eu disse, só, 42 mil e 900, agora, olha só, esta Yamaha, é uma XT1200Z, é uma Super Teneré, 2015, com apenas, 200 quilômetros rodados, isto mesmo, ela é o único dono, por 54 mil e 800, apenas, 54 mil e 800, esta moto, tem freios ABS, modo de pilotagem, controle de tração, mais piloto automático, não dá para perder, manda agora o WhatsApp, que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora, com a equipe de vendas, do Brick Motos e Veículos, loja de Pomerode, mais uma super oferta, Yamaha, XVS 950 cilindradas, esta é uma Midnight Star, o ano dela, 2014, único dono, com apenas, 19 mil quilômetros, por 30 mil e 900, apenas, 30 mil e 900, agora nos automóveis, olha só as ofertas, do Brick Motos e Veículos, a primeira, este Honda Civic, XS 1.8, o ano é 2010, este vem com bancos em couro, o câmbio automático, mais o pedal shift, ele é flex, por 41 mil e 800, apenas, 41 mil e 800, agora para fechar as ofertas, do Brick Motos e Veículos, loja de Pomerode, nós preparamos para você, este Voingage 1.6, é um Trendline, este é um flex, ele é completo, ar, direção, vidros e travas elétricas, vem com airbag, o ano é 2017, por 44 mil e 800, eu disse, apenas, 44 mil e 800, então, você está procurando, uma motocicleta, ou quem sabe, quer um carro, vem para cá, vem para Pomerode, porque Pomerode tem, Brick Motos e Veículos, com ofertas incríveis, esperando, por você, carro V10, agora aqui na Vox, Volkswagen da 15 de novembro, porque a Vox, Volkswagen da 15 de novembro, preparou ofertas incríveis, para amanhã, isto mesmo, porque amanhã, segunda-feira, é o último dia do mês, e para fechar o mês, com carro novo, ou semi novo, na sua garagem, você precisa vir para cá, para a Vox, olha só a primeira oferta, da linha zero quilômetro, eu tenho para você, para amanhã, segunda-feira, Amarok Jetta, com taxa zero, isto mesmo, amanhã, segunda-feira, só na Vox, tem a Amarok Jetta, para fechar o mês, com taxa zero, na liga zero quilômetro, tem um novo gol, completo, a partir de 39 mil, 990, a partir de 39 mil, 990, para amanhã, tem up, com uma pequena entrada, mais parcelas, de 568 regais, no plano sempre novo, isto mesmo, no plano sempre novo, tem up, que você vai dar uma pequena entrada, mais parcelas, de 568 regais, e aproveite também, para conhecer o novo up, 2018, você vai se surpreender, você vai se apaixonar, mas na Vox, além da linha zero quilômetro, tem também, os semi-novos, aonde nós preparamos, as seguintes ofertas, olha só a primeira, Crossfox 1.6, este é câmbio automatizado, o ano dele é 2014, com apenas, 44 mil quilômetros, rodados, este vem com teto solar, por 41 mil e novecentos, eu disse, apenas, 41 mil e novecentos, agora, olha só, esta Figue de Estrada, é uma cabine estendida, 2015, com apenas, 66 mil quilômetros, rodados, é 1.4 working, por 35 mil e novecentos, apenas, 35 mil e novecentos, agora, olha só, este carro, é para a família, Nissan Levina, X-Gear, 1.6, completa 2010, está maravilhosa, bem calçada de pneus, por 25 mil e novecentos, eu disse, só, 25 mil e novecentos, manda agora o WhatsApp, que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora, com a equipe de vendas, da Vox Volkswagen, mais uma super oferta, dos semi-novos, Saveiro, esta é uma cabine estendida, 2012, ela é 1.6, é completa, por 28 mil, 490, eu disse, apenas, 28 mil, 490, agora, olha só, que coisa linda, este Figue de Palio, 1.4, este é um Atrativ 2014, por 32 mil, 490, apenas, 32 mil, 490, agora, para fechar as ofertas, da Vox Volkswagen, da 15 de novembro, nós preparamos para você, nos semi-novos, este Fox Trend, 1.0, completo, 2.014, por 31 mil e novecentos, eu disse, apenas, 31 mil e novecentos, então, quer trocar de carro, amanhã é o dia, e o endereço certo, é aqui, na Vox Volkswagen, Se você perdeu, alguma de nossas ofertas, entre agora, no nosso site, é o carrobendez.com, temos também, a nossa página, no Facebook, é Programa Carro Bendez, afinal de contas, nós temos, as melhores ofertas, para você, Programa Carro Bendez, volta aqui, na RIC TV Record, no próximo domingo, todas as manhãs, de domingo, das 8h30, às 9h, nós estamos aqui, esperando, por você, a RIC TV Record,